Johanna veio do interior da Bahia. Desde muito nova, ela sabia que queria fazer algo na área de robótica. Na época, ela nem conhecia esse nome. Em março de 2014, a jovem veio para Uberlândia, quando começou o curso de engenharia da automação. Hoje, ela está no sexto período. De todas as áreas nas quais eu poderia me adentrar, a tecnologia era mais misteriosa para mim. Então, foi o que me chamou a atenção, justamente por não conhecer nem um pouco a respeito. Mas, aí, quando eu fui fazer o ensino médio, que foi com 14 anos, eu me mudei. Fui para uma cidade maior, que é a Vitória da Conquista. Aí, eu tive mais recursos para pesquisar, para saber qual é o curso direitinho. Fui eliminando algumas engenharias, aí eu achei controle automação, que foi a que eu joguei no SISU, no caso, pelo Enem. Passei. Hamilton também faz parte do mesmo curso. O interesse pelo universo da robótica pode ter vindo de um antigo negócio do pai dele. O meu pai, ele tem uma planificadora nessa cidade, então, sempre que acontecia algum defeito, algum equipamento, algum equipamento eletrônico, eu pesquisava, procurava entender sobre um assunto para ver se tinha algum conserto, essa coisa. Então, foi nesse processo que eu me interessei em algum curso na área de elétrica e eletrônica, mas que também envolvesse um pouco de tecnologia. Os interesses em comum fizeram com que os dois se unissem durante uma disputa no último mês. A competição contou com dez equipes inscritas, que participaram com robôs seguidores de trilhas, confeccionados pelos próprios alunos. Nós temos conhecimento prévio de como vai ser a pista e dos obstáculos dela. A proposta é seguir uma linha, o percurso inteiro, é como se fosse uma pista comum, de BR, e a gente tem que seguir aquela linha central. No meio do caminho, há inversão de cores, há uma lombada, há um certo período de tempo que você tem que cumprir em alguns trechos. Tudo isso você tem que resolver com programação, você tem que colocar uma inteligência artificial no seu robô. E é isso, ganha quem completar o circuito todo. E caso mais de uma equipe complete o circuito todo, o critério de desempate é o tempo. A equipe que é formada pelos dois e mais um jovem do Rio de Janeiro conquistou o segundo lugar. A gente era quarto período ainda, que é considerado começo de curso, ciclo básico, e a gente conseguiu o segundo lugar e a gente achou muito bom. E isso fez com que a gente participasse desse ano, deu um up na gente para participar do torneio universitário de robótica. No mês passado, Johanna também participou de uma competição com carro off-road. Ela integrava a equipe Cerrado. Durante o evento, o carro foi avaliado em três tipos de provas. O torneio universitário de robótica foi mais um grande desafio. A gente conseguiu o segundo lugar novamente, que seria uma proposta mais difícil. E agora a gente está animado para correr atrás de editais, participar de outros lugares fora de Uberlândia, seja no Rio de Janeiro também, que é a cidade do Jonas. E agora a gente quer juntar para fazer mesmo a equipe participar de várias propostas diferentes até. Após o desafio realizado no mês passado, a equipe Box 87 já faz planos para o futuro. Entre eles está a mudança de nome, mas os planos vão muito além disso. A nossa turma, a UFU, ela é dividida em várias faculdades. A nossa faculdade é a Faculdade de Engenharia Elétrica. E nós somos a 87ª turma, por isso o 87. Como no ano passado só tinham pessoas dessa turma do 87, então o nome da nossa equipe era Box 87. Esse ano ficou misto, porque a gente pegou o Jonas, que é lá da UFRJ. A Laura saiu, que virou organizadora do evento. Então a gente está pensando em mudar. Para a sexta edição do tour, a gente continuou usando a Box 87 por não ter pensado em outra coisa mesmo, até a data do evento. Mas nós vamos criar uma página no Facebook. Como a gente está caindo meio nas graças da galera, a gente vai pedir opinião, o que o pessoal acha que deveria ser e tal. Porque a gente quer realmente deixar a temática muito mais acessível para as pessoas, muito popular. E assim como eu e o Hamilton, muita gente não sabe como que funciona. A parte de robótica, como que você faz para aprender sobre tecnologia, esse tipo de coisa. É um mundo muito misterioso ainda.